Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você viu aí no título qual é o assunto do nosso vídeo hoje. Como é de praxe, desde 1922, ele, o leão, chega contudo trazendo um imposto de renda da pessoa física. Todo ano, a Receita Federal do Brasil publica uma exceção animativa com todas as regras da declaração do imposto de renda. Para este ano de 2021, não foi diferente com a publicação da Iene que indica quem está obrigado, quem está dispensado, como entrega, os prazos, o que acontece se não entregar ou se entregar com informações erradas. Então já se inscreva no canal, é grátis! E já deixe seu like no vídeo, porque hoje conversarei sobre tudo isso com vocês. Escreva nos comentários se é a primeira vez que você fará a sua declaração e ative o sininho para não perder nenhum vídeo da nossa série RPF 2021. Pronto! Pedido feito, vamos às duas primeiras e mais importantes informações que você precisa saber. Qual é o prazo de entrega da declaração e quem está obrigado a declarar? Anote aí! A declaração do imposto de renda 2021 com as informações dos fatos ocorridos em 2020 deve ser entregue no período de 1º de março de 2021 até 30 de abril de 2021. Aqui a gente já desvenda a dúvida de muita gente. A diferença de exercício para ano-calendário. O exercício é o ano de elaboração e entrega da declaração, ou seja, 2021. O ano-calendário é o ano referente aos fatos ocorridos na vida do contribuinte, ou seja, 2020. Portanto, no exercício de 2021, você irá elaborar e transmitir a sua declaração do imposto de renda referente aos fatos ocorridos no ano-calendário de 2020. O ano-calendário é o ano inteiro, tá? De 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Certo, agora vamos ver quem está obrigado a prestar contas com o leão. Segue a lista aqui comigo e se você quiser pode ir direto para cada item aqui na descrição, ok? 1. Quem recebeu rendimentos tributáveis em 2020, sujeito ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. Lembrando que os rendimentos tributáveis são aqueles sobre o qual incide o imposto de renda da pessoa física. Alguns exemplos. Salário, férias, gratificação, comissão, renda de aluguel, pensão, benefício previdenciário, remuneração relativa à prestação de serviços. 2. Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Os rendimentos isentos ou não tributáveis são aqueles que não se sujeitam à cobrança do imposto. Exemplo, rendimento de poupança, reembolso de seguro de carro e seguro de desemprego. Já os rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte são aqueles que você já recebe descontado do imposto de renda. Exemplo, o décimo terceiro, multas de rescisão de contrato, títulos de capitalização, prêmios de loteria. 3. Quem obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto ou realizou operações na bolsa de valores de mercadorias de futuro e assemelhados. Bom, o ganho de capital é aquele que você vende o bem por um valor maior do que aquele que você pagou. Isso acontece geralmente com imóveis. Inclusive, existem algumas condições que podem te isentar do imposto de renda incidente sobre esse ganho de capital oferido na venda de imóveis residenciais. Esse ganho de capital é tão importante que vamos preparar um vídeo exclusivo sobre isso. Dê uma olhadinha na descrição. Vamos deixar o link por aqui assim que sair o vídeo, ok? Já as operações em bolsa de valores, de mercadoria, de futuros e assemelhados, são aquelas conhecidas como mercado de renda variável. As ações, cotas ou quinhões de capital, operações com ouro e ativo financeiro, por exemplo. 4. Quem teve 31 de dezembro a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a 300 mil reais. Bom, propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua. Automóveis, jatinho, moto, casa, apartamento, terreno, conta bancária, conta poupança, investimento, máquinas, obra de arte, joias, patentes. Enfim, esses são só alguns exemplos. Acho que você entendeu que a lista é enorme e compreende qualquer bem ou direito de valor total superior a 300 mil reais. Já a terra nua é o imóvel rural, o solo com a sua propriedade e floresta nativa, sem considerar as construções, instalações e melhoramentos que porventura foram aplicados neste imóvel rural. Por falar em rural, vamos ao item número 5. Relativamente à atividade rural, repetindo, relativamente à atividade rural, estão também obrigados a entregar na Declaração do Imposto de Renda quem obteve receita bruta em valor superior a 142 mil, 798 reais e 50 centavos. Ou pretenda compensar no ano-calendário de 2020 ou posteriores, prejuízos de ano-calendários anteriores ou do próprio ano-calendário de 2020. 6. Quem passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês de 2020 e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro. Exemplos de casos em que a pessoa passa a condição de residente. Entrar no Brasil com visto permanente na data de chegada, pessoa com visto temporário para trabalhar com vínculo empregatício ou atuar como médico bolsista do programa Mais Médicos, completar 184 dias consecutivos ou não de permanência no Brasil dentro de um período de até 12 meses, entrar no Brasil e acabar obtendo um visto permanente ou um vínculo empregatício, antes de completar os 184 dias de permanência por aqui consecutivos ou não, em até 12 meses. Eu sei que você está esperando pelas novidades, não é mesmo? Vai, pode perguntar? Robertson, a Declaração este ano trouxe alguma novidade? Tem alguma coisa interessante? Conta aí pra gente, rapaz! É claro que temos novidades na Declaração 2021. A principal delas é justamente em relação à obrigatoriedade. Então agora muita atenção, porque vamos adicionar mais um item à nossa lista de obrigatoriedade. O item 7. Está obrigado a apresentar a Declaração do Imposto de Renda 2021, quem recebeu auxílio emergencial em qualquer valor e outros rendimentos tributáveis em valor anual superior a R$ 22.847,76. Por que eu pedi sua atenção a esse item? Primeiro, porque é uma novidade. Segundo, porque muitas pessoas receberam auxílio emergencial no ano passado e podem achar que estão obrigadas a declarar o Imposto de Renda. Falando especificamente sobre esse item, eu estou falando do item 7. É claro que você precisa verificar também os outros 6 itens que eu já mencionei para saber se está obrigado por algum outro motivo. Mas em relação a esse item número 7, se você recebeu auxílio emergencial, só estará obrigado a entregar a Declaração do IR se você também recebeu outro rendimento tributável em valor anual superior a R$ 22.847,76. Perceba que são duas condições cumulativas. A primeira é ter recebido o auxílio emergencial. A segunda é ter tido outros rendimentos tributáveis em valor anual superior a R$ 22.847,76. Entendido? Agora eu vou pedir ainda mais a sua atenção ao que eu vou dizer. Se você se enquadra nessa regra número 7 que eu acabei de explicar, você terá que devolver o valor recebido por você ou por seus dependentes relativo ao auxílio emergencial concedido pelo governo. Isso mesmo, vai ter que devolver e o próprio programa do IRPF já vai gerar uma DARF. É uma espécie de boleto, a grosso modo, para que você consiga fazer essa devolução. Uma outra novidade bem interessante é em relação à Declaração Pré-Preenchida. A partir do dia 25 de março, não haverá mais a necessidade de um certificado digital para ter acesso às informações pré-preenchidas da sua declaração. Se você já tem o certificado, pode continuar utilizando. Mas se você não tem, basta possuir uma conta no portal gobe.br, com duplo fator de autenticação. O que isso quer dizer? Com o nível de segurança verificado e comprovado. Na Declaração Pré-Preenchida, você poderá ter informações já prestadas à Receita Federal por outras fontes. Assim, você só vai precisar conferir essas informações, corrigindo algum dado distorcido, equivocado e, se necessário, complementar as informações adicionais. A Receita Federal batizou essa funcionalidade como Declaração do Futuro. Por que será esse nome, né? Será que estamos caminhando rumo a um futuro em que a declaração já virá pronta apenas para a nossa conferência e validação? Hã? Será? E como deve ser feita e entregue a declaração? Bom, são duas formas para preencher e entregar a declaração à Receita Federal. A primeira é instalando no seu computador o programa da declaração. A segunda é baixando o aplicativo Meu Imposto de Renda disponível para Android e iOS. Ok, Robson. Já baixei, já instalei e agora? Como é que eu preencho esse monte de campos que aparecem aqui? Me ajuda aí, vai! Calma, pessoal. É claro que a Iconet não vai deixar vocês na mão. Todos os anos preparamos diversos vídeos tutoriais, vídeos informativos, lives, plantões... Tudo para ajudá-los no preenchimento da declaração. Ah, e eu não posso esquecer de maneira alguma do nosso site especial. Além de todo esse material em vídeo, temos um site exclusivo para o Imposto de Renda. Não preciso nem dizer que nele você encontra tudo. Tudo mesmo sobre o nosso amiguinho aqui. Agora vamos à parte chata do assunto. Se você estiver obrigado a entregar sua declaração do Imposto de Renda e não fizer a entrega ou entregar fora do prazo estipulado, qual é mesmo o prazo deste ano? Anote aí! A Declaração do Imposto de Renda 2021 com as informações dos fatos ocorridos em 2020 deve ser entregue no período de 1º de março de 2021 até 30 de abril de 2021. O valor mínimo da multa é de R$165,74, podendo chegar até o valor máximo de 20% do imposto devido. Ninguém vai querer ser multado, não é mesmo? Ainda mais contando com todo esse apoio que a Conect disponibiliza para vocês. Muita gente acha que as consequências por não entregar a declaração é só uma multa. Saiba que se você pensa assim, está muito enganado. Seu CPF ficará em situação irregular. Logo, isso lhe trará alguns problemas, como por exemplo a recusa nas solicitações de empréstimo e financiamento, inaptidão em inscrição em concursos públicos. E eu não vou nem comentar sobre a abertura de um processo administrativo que investigará cada detalhe das suas movimentações financeiras, que podem fazer você ser acusado de crime de sonegação fiscal com pena de até 5 anos de prisão, caso seja condenado. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi bem esclarecedor. E caso seu amigo, seu vizinho, seu parente, algum conhecido te perguntar alguma coisa sobre o imposto de renda, compartilhe esse vídeo com ele e já avisa que a Econet está aqui, ao lado de vocês, no cumprimento dessa obrigação. Voltaremos em breve com novos vídeos e se você não quiser perder nenhuma novidade, se inscreva e clique no sininho para receber todas as notificações. Econet Editora, a informação por completo, há 18 anos, junto com você na declaração do imposto de renda. Econet Editora, a informação por completo,